Oi pessoal, eu sou a professora Cris Furck e hoje no canal Direito com Elas eu vou tratar de um tema recentemente decidido pela terceira turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, relatado pela ministra Nancy Andrigui, uma hipótese em que o acordo feito pelo segurado com a vítima sem a anuência do segurador não geraria a perda automática do direito ao reembolso. E isso, por que pessoal? Eu peço licença para vocês para ler o artigo 787, parágrafo 2º do Código Civil. Olhem só, artigo 787, no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Parágrafo 2º, é defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado ou indenizá-lo diretamente sem anuência prévia do segurador. Portanto, o parágrafo 2º estabelece que seria vedado o reconhecimento da responsabilidade por parte do segurado perante o terceiro prejudicado e vedada ainda qualquer hipótese de acordo feito entre o segurado e o terceiro. E a terceira turma do STJ, no julgamento do recurso especial de número 1.604.048, julgou exatamente um caso nesses termos e entendeu que o artigo 787 não traz uma consequência jurídica expressamente prevista para o caso de descumprimento da regra. Não há que se dizer que está disposto no parágrafo 2º do artigo 787 que o fato do segurado fazer o acordo com o terceiro prejudicado ou fazer o repagamento ou ainda assumir a responsabilidade pelos danos causados ao terceiro prejudicado sem anuência do segurador determina a perda do direito ao reembolso, a perda do direito ao recebimento da indenização. E isso, vejam, tudo isso justamente porque os contratos de seguro devem ser analisados com base na boa-fé e também na função social que cumprem. Portanto, nesse caso, somente poderia haver perda do direito ao pagamento da indenização para o segurado se a assunção da culpa por parte dele ou o acordo celebrado com o terceiro prejudicado fossem feitos de má-fé. Então, teria que ser demonstrada a má-fé do segurado para se justificar a possibilidade de perda do direito. E isso porque o Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que afastou o direito do segurado ao recebimento desse reembolso, ao recebimento da indenização securitária justamente porque ele teria feito um acordo com a vítima, acordo esse em que não houve anuência do segurador. Entretanto, frisou a ministra Nancy Andrigue que a finalidade do disposto no parágrafo segundo do artigo 787 é evitar as hipóteses de fraude. Então, é prevenir e evitar que o segurado haja em conluio com o terceiro prejudicado no sentido de fazer um acordo sem anuência do segurador. E como há necessariamente que se interpretar o parágrafo segundo do artigo 787, perdão, do Código Civil em harmonia com os artigos 765 e o artigo 422 do Código Civil, a indenização deverá ser paga ao segurado caso não tenha sido comprovada a má fé desse segurado diante da realização do acordo com o terceiro prejudicado, com a vítima do ocidente. Pessoal, se tiverem dúvidas nos enviem, mandem as dicas e os comentários também. Fiquem ligados, vem muita novidade por aí. Um beijo e até o próximo encontro!